Estamos de volta e é hora de entrar lá no gramado do Esporte e Cultura para saber os destaques de hoje com Tainá Martinez. Boa tarde, mana. Conta pra gente o que vai rolar com os nossos times paraenses nesse final de semana. Boa tarde pra você, Jaelta. Boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Jornal Cultura 1ª edição. No programa de hoje, claro, nós vamos fazer um giro pelos jogos desse final de semana, pela Série C com Remy Paissandu, Série D com Águia de Marabá e Tunaluso, que estão nesse mata-mata e a gente está torcendo para que eles passem para a próxima fase. E claro, vamos falar de Sul-Americana, vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Feminino e ainda o Flamengo que venceu pela Libertadores. Tudo isso já já, uma 15 da tarde, aqui no Esporte e Cultura, coladinho com o Jornal Cultura, Jaelta. Obrigada, Tainá. Todo mundo coladinho com você daqui a pouco. Bom, e agora de manhã, o Ministério dos Direitos Humanos fechou várias parcerias com o governo do Pará. E sobre esse assunto a gente vai falar ao vivo agora com a repórter Rayana Serrão para saber como vão funcionar essas parcerias. Boa tarde, Rayana. Exatamente, Jaelta. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Entre os destaques está a instalação do Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó com a participação do ministro Silvio Almeida. Os representantes do governo federal assinarão o acordo de cooperação técnica com o governador do Pará, é o de barbá, para que sejam instalados centros de referência de direitos humanos em conjunto com as usinas da paz que serão construídas no arquipélago do Marajó. O objetivo é levar cidadania, saúde e combater o abuso sexual de crianças e adolescentes na região. Além disso, estão previstas assinaturas de um acordo interministerial sobre o plano de respostas socioambientais para o Marajó entre os ministérios do meio ambiente e mudança climática. Claro que a gente continua acompanhando essa plenária que começou ainda há pouco aqui na Assembleia Legislativa do Pará. Obrigada, Rayana.